Eu sou um violino Que todos querem tocar Pegue na sua varinha Para nas minhas dobrinhas Eu logo começo a suar Eu sou um violino Que todos querem tocar Pegue na sua varinha Para nas minhas dobrinhas Eu logo começo a suar Eu resolvi fazer uma coisa diferente Hoje Eu vou descobrir entre vocês A varinha que me cabe Não se assustem, por favor Eu vou descer bem devagarzinho Eu tomei banho, escovei os dentes Tô toda gostosinha Tô tão carente Gente Preciso tanto de um companheiro Tcharariradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradar Lararara, pegue na sua... Para nas minhas dobrinhas, poça. Fecha a perna que eu sento. Que bonitinho, né? Ele tem cara de carente também, tá? Você é casado? Você é tão bonita, minha filha. Será que a sua mulher emprestaria você para um bom final de semana? Com você a gente esquece qualquer estado civil. A minha mulher emprestava para a vida toda, meu amor. Então você não presta muito não, meu amor. Por que, minha bem? Por que está dispensando assim? Ela faria isso com você? Que absurdo, eu vou-me embora. Fique com saudade, tá? Morra de saudade de mim. E volte em outra ocasião, para a gente dançar juntos. Vou escolher outra. Fecha a perninha. Tem mania de ficar com a perna aberta? Que coisa doida. Não vai ficar nervoso não, né? Promete. Quer ver só uma coisa? Quer ver como é que sobe? Subiu mesmo. Quer ver como é que desce? E você acha que a sua mulher me emprestaria você para um final de semana? Fantástico. Para fim do ano. Mas não presta. A gente não tem um homem que preste aqui nesse recinto. Quem quer? Quem quer? Quem dá mais? Quem dá mais? O que eu ganho? O que eu ganho? Joias? Perfumes? Flores? Não, flomuxa. Não, flores? Você acha que é uma mulher? Ra, 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 ra. Obrigada. Claudio, você tem que compreender. Eu estou hoje hoje com a Josefina. Eu gosto muito de você. Você tem que compreender que, de repente, as coisas... Você não vai me dispensar assim, não. Você não vai me dispensar assim, não. Você não vai me dispensar hoje. Acorda. 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 Agora eu te quero. Eu quero. Não pode ser assim. Imagina se alguém... Ah, mas deve ser assim. Imagina. Toma cuidado. Eu também. Não, não, não. Tenho louco aqui. Vá! 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 Não, não, não. Vá! Calma. Notiúde, Notiúde! Ai, o filho do filho. Por quê? Ah, meu São Tomás de Aquino, meu São Pavocinho, minha gazelinha enlouquecida, minha vida. Ai, minha Janete MacDonald. Achei... 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 Achei Então, estamos preparados para ação? É importante. Concentração, rapidez e objetividade. Foi bom enquanto durou, mas agora o Pipi vai ter que ir embora. O Pipi não vai embora, não vai? O dia inteiro. A gente está acabando de começar. O que é isso, Croclu? Eu tenho que ir embora. O que é isso, Croclu? Eu tenho que ir embora. A qualquer momento, não faça loucuras, Croclu. Se você... Croclu. Croclu. Não. Croclu. Meu Deus! Por que me abandonaste? Ai, Croclu. Ai, Crocluzinha. Crocluzinha. modified Cornelius Alex, já sabia que não podíamos terminar essa noite em paz. Calma, Dudu, o que é que ovo? Calma, o que é que ovo? Fala lá com calma, tranquilidade. Sim. Os integralistas estão lá fora. Ah, meu São Jorge. Parece que esses galinhas verdes adivinham o dia que nós estamos aqui. Sim, mas normalmente eles vêm e fazem um barco. barulho e vão embora, mas dessa vez, dessa vez. Dudu, 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 tranquilidade. Pede pros homens de lenha lá fora, não tomarem conta da situação. Se eles resolveram engrossar, a gente desce a lenha, não tem problema nenhum. Fá tranquilo. Pera, pera, Alex, se a coisa engrossar, é em cima de nós que a lenha vai abaixar. Deixa um pouquinho, não. Somos mais de cem nerviosos, enfurecidos, raivosos, tudo insubsturado. São mais cem, Dudu. Mais de cem galinhas verdes. Ó, nesse caso, nós temos que manter a calma. Não, não, não vamos perder a cabeça. É uma situação que vai se diluir de acordo com os entretantos e os finalmente... Não tem problema, Dudu, senta aí, pelo amor, Meus amigos, esse local é um antro de devassidão. O jogo, o vício, o pecado. Eis a base em que eles vivem, esses hereges, meus irmãos. Por isso, nós, integralistas, temos o dever quase sagrado de destruí-los, de queimá-los. E queimá-los por quê? Porque o fogo é o único elemento purificador. O integralismo, meus amigos, meus irmãos, é a única forma de salvação do homem. É o único meio que nós temos de salvar este país. Por isso, nós temos que dar uma lição nos donos deste cassino. Por isso, nós temos que dar uma lição a estes para que eles não se esqueçam tão cedo, meus amigos, meus irmãos, vocês estão dispostos a todo e qualquer sacrifício em nome do integralismo. Vamos! Vamos! A todo e qualquer sacrifício em nome de um ideal de uma nova sociedade. Vamos! Então, vamos destruí-los de uma vez. Vamos! Vamos! AbobroIO! 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 Extrava- caregivers! Socorro tudo. Façam como os gafanhotos. Acabem congupidos. Com tudo. Não deixem pedra sobre pedra. Alô. Vamos embora. Amanhã você viu o que dobrou. Vamos. Amanhã, Lisete. Amanhã não vai ter mais nada. O cassino beira-mar vai estar totalmente destruído. Só serão cinzas e ruins. Cinzas e ruins. Vamos lá. 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 Acorda, seu porfeguiçoso. Tem café gostoso esperando pela gente lá embaixo. Já vou descer. Você não vem? Não, seu filho. Na frente que eu vou. É trás. Não, mas não demora. Não demora. Se não, vou morrer de saudade do meu morredinho. Ele está esgotado mesmo. Não sabia que eu era assim tão fatal. Vamos lá. 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 O que que foi, hein? O que foi? Eu achei que era um pesadelo, Lizete. Isso é verdade. Aconteceu, né? Aconteceu, a gente... A gente tava falido, perdemos tudo, né, Lizete? Não pensa nisso, Guarandona. Não quer dormir mais um pouquinho ainda cedo? Não. Eu não vou conseguir dormir, não. Nem se eu conseguisse, eu ia ter pesadelo de novo. Todos os nossos pães, os nossos sonhos, meu amor. Foi tudo por água abaixo. Ou melhor, abaixo pelo fogo. Você não pode desistir. Não agora. Alex, você é forte, você tem saúde. Você tem condições de reconstruir tudo. Reconstruir tudo, Lizete? Eu... Eu não saberia nem de onde começar, amor. Eu não saberia nem o que fazer. Eu ia saber. Eu não saberia nem o que fazer, não é sabe? Mas não é possível. Não é possível, Cícero. Há boatos que vão embarcar sua mulher ainda hoje. Senhor, isso é desumano. Nós temos que impedir isso a qualquer custo. O presídio está todo cercado. Além do mais, Orestes, pessoalmente, está comandando a operação. Orestes... Sempre atravessando o meu caminho. Ele não esqueceu o que aconteceu com a coluna. E nem mais. Ele é vingativo. Maldito é. 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 Hoje, pelo visto, não teremos banho de sol. Aguardas demais lá fora. A situação está cada vez pior. Acabo de ouvir um boato horrível através do periscópio. Planejam levar a Olga hoje. E o pior que pode não ser boato. Com todos esses policiais por aí fazendo guarda lá fora. Eles estão morrendo de medo de uma revolta geral. E com razão. Essa é a nossa única arma de persuasão e barganha. Matar centenas de brasileiros indefesos. Eles não teriam coragem para isso. Temos que ter isso nítido na nossa cabeça. Sem dúvida. Essa é a única arma que nós temos para manter Olga conosco. Minhas companheiras. Não, mais que isso. Minhas irmãs. Todo esse esforço de vocês me comove muito. Nunca uma estrangeira se sentiu tão amada longe do seu país. Vocês são a minha família. Mas eu não quero que haja derramamento de sangue por minha causa. A revolução não precisa disso nesse momento. Você é a revolução, Olga. E tudo que se fizer pela causa será válido. Olga, eu não gostaria que você pensasse na revolução agora. Tem que pensar em você e em seu filho. Eu não posso, Sáboa. Eu não quero arriscar a vida de pessoas inocentes. Se eles quiserem me levar, eles vão me levar de qualquer maneira. E eu não quero partir levando comigo a imagem de um massacre. O massacre é um massacre de comunistas. De pessoas que compartilham comigo do mesmo ideal. Isso nunca. Eu sei que a resistência seria um pretexto para que os racistas acabassem de uma vez com os que restamos. Por favor, nenhum morto mais. Eu quero ir embora levando comigo a lembrança de vocês vivas. Para que um dia vocês possam fazer a revolução que eu e Carlos não pudemos fazer agora. Por favor. O que um dia vocês possam fazer agora. O que um dia vocês possam fazer agora. O que um dia vocês possam fazer agora. Amém. Amém. A ordem é para levar Olga Benário e Elisa Everett aqui hoje de qualquer maneira. O navio que as levará para a Alemanha só ficará ancorado no porto 24 horas. Portanto, não podemos ser benevolentes. Qualquer ação contrária, atirem para matar. Mais um dia de tensão. Mais um dia que estamos vivas. Não se pode chamar a sua vida. Me desce uma outra coisa. Mas nós temos vida, Carmen. Então não estamos aqui, vivinhas da Silva? É. E é assim que vamos permanecer. Todas nós. As nossas vidas não têm a menor importância. Todas as vidas são importantes, Elisa. Todas as formas de vida são abençoadas. Eu só me pergunto se um dia o Vargas vai realmente soltar a gente. Sem processo, sem julgamento. E esse homem está cada vez mais poderoso, mais forte. Ah, mas um dia ele vai ter que abandonar o poder. Olha, pelas minhas contas, só se for morrendo. Olha, 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 olha. Oeste, senhor. Bom dia. Bom dia, Donal. Eu soube que... Soube que a senhora teve complicações na perna por causa da gravidez. Naturalmente, a senhora não poderá ser transportada. De maneira que eu vou cuidar para que a senhora seja levada ao hospital. Onde a senhora será tratada. E onde a senhora poderá dar à luz em paz. De jeito nenhum. Vocês não vão tirar Olga Benário daqui de dentro? De jeito nenhum. Não, não. Dora. Não me obrigue a usar violência. Eu não quero usar violência. E eu vou levar a Olga de qualquer maneira. Camaradas! Camaradas! Estão levando a outra Olga! Camaradas! Porque naquela floresta vem buscar a Olga! Resistam! Não dizem isso que a gente vai ajudar vocês! Camaradas! As gassuras! De perto as gassuras! Não, não, não! Camaradas! Maria! 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 Vamos lá, gente! Como é que eles saíram da cela dele? O que vocês estão fazendo é uma rebelião. Isso é um mutim. Orestes, você não vai levar a obra. Você não vai tirar ela daqui. Eu não estou aqui para discutir com vocês e não vou discutir com vocês. Eu vim aqui cumprir uma missão importante. E vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Vocês estão aqui assumindo uma responsabilidade muito grande e prestem minha atenção no que vocês estão fazendo. A onda não está bem. Aliás, a gravidez dela não foi bem desde o início. E nós estamos tentando tirar ela daqui para levar ela para o hospital. E se a criança morre aqui, vocês vão nos acusar de ter ela matado. A atenção com o que vocês estão fazendo. E eu vou tirá-la daqui hoje de qualquer maneira. Seus calhordas, vocês vão levar ela para a Alemanha, para os nazistas. A situação com o que vocês estão fazendo. Eu não faria absolutamente nada contra a Dona Olga e as suas companheiras. O que nós queremos é simplesmente tratar bem a Dona Olga, a sua gravidência. Por favor, nós jamais faríamos alguma coisa contra ela. Para tirar a Olga daqui, vocês vão ter que matar cada um de nós, um por um. Isso, dezenas de pessoas vão ter que morrer. Nós não vamos soltar a alma, só se vocês passarem por cima dos nossos cadáveres. Isso mesmo. É. Vamos arrepitar o jefe da guardia como refém. A acção deve ser rápida e precisa. A vida de Olga Benário depende disso. Eu estou cumprindo o meu dever. E vou cumprir de qualquer maneira. Eu acho que para bom entendedor, meia palavra barra. Vocês não têm a menor chance. Agora, mano. O que é isso? Vocês não estão loucos. Se atirarem, não vão salvar a vida deles. Nós o matamos. Calma. Vocês são mortos de libertar. É só dar uma ordem. Uma única ordem. Vocês são todos mortos. A menor tentativa de tirar a Olga Benário daqui. Nós matamos nosso refém. É um absurdo. Realmente eu acho um absurdo isso que a mamãe fez o Olegário prometer. Mandar pôr fogo nesse cassino. É. Ah, Danilo, que bobagem. Os integralistas fazem diversos atentados e nunca dá em nada. Nem processo se abre. O Getúlio os protege. Assim, mesmo assim eu acho um absurdo a mamãe ter autorizado isso. Não só autorizou, como me prometeu com o prêmio. Ah, e a senhora consentiu. Eu não disse nem que sim, nem que não. Eu queria que ele botasse fogo no cassino. Só isso. Bom dia, meus amores. Bom dia. Ah, tá um dia radioso hoje. Ah. Um dia de luz. Um dia luminoso, minha filha. A senhora já viu o jornal? Já me vê. Cassino. Beira mar, beira cinza. Bela manchete. Não precisava, eu já sabia desde ontem. Vocês não podem imaginar que noite deliciosa eu passei. Calma, pela primeira vez depois de muito tempo. Por favor, me serve café. Sonhei com seu pai. Nós dois íamos de braço dado. E de mãos dadas assistir todas aquelas chamas. Até tudo virar cinza, como me diz a manchete. Ah. O tanto que não nos acusem de nada, por mim está tudo bem. Depois foram os integralistas que botaram fogo no cassino. Eu não posso esconder minha alegria de vocês. E vocês ainda não pensaram, meu Deus. Danilo, eu não estou te vendo alegre. Já está empinçou na cara daquele ladra avás quando ele se der conta de que aquele cassino que ele usurpou de seu pai. Está cinza. Nada mais do que cinza. Mas sabe que pensando bem, aquele cafajeste deve ter ficado furioso. Ah. E nós estamos acima de qualquer suspeita. Nem integralistas somos. Ai, mãe, ainda bem que eu sou sua filha. Eu não queria ser sua inimiga nunca. Eu não queria ser sua filha. Eu não queria ser sua filha nunca. Eu não queria ser sua filha nunca.